Bom dia a todos. Eu sou Gil do Magalhães, coordeno o grupo Cronos de História da Ciência, aqui no IA, e dirijo o Centro História da Ciência da USP. E hoje temos o prazer de apresentar uma conferência sobre transições energéticas na história do Brasil, que vai ser proferida pela Triele Perle. E aqui eu vou pegar os dados principais dela. Ela se graduou em História e Geografia na Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná. Concluiu mestrado em Geografia, também nessa mesma universidade, tendo como tema de dissertação a trajetória do paleontólogo Federico Valdemar Lânio. E fez o doutorado em Ciências pela Unicamp, com o tema relacionado à história do petróleo no Brasil, que já rendeu um livro, não está marcado aqui, mas o livro, você tem o título dele? O Petróleo no Brasil. Isso, Petróleo no Brasil. E foi professora visitante e pesquisadora em Oklahoma, de 2015 a 2016, lecionando a matéria de História da Energia. E realizou, desde 2014, até pouco tempo atrás, o pós-doutorado no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, como bolsista da FAPESP, também conquistou um lugar importante como fellow da Lindor Hall Library, nos Estados Unidos, trabalhando exatamente com a história da energia. E hoje, então, tenho a honra de dar a palavra agora para a Adriele. Bom dia a todos. Atualmente, eu sou pós-doutoranda do Instituto de Energia e Ambiente aqui da Universidade de São Paulo, e também trabalho como pesquisadora do Research Center for Gas Innovation. Eu vou falar um pouco hoje sobre um tema que eu tenho pesquisado, que eu venho pesquisado em torno de uns dois anos, que é a transição energética voltada principalmente à história do Brasil e da América Latina. Hoje, eu preparei essa palestra com o intuito de estar demonstrando, através de imagens, principalmente coletadas nos Estados Unidos, durante o meu período, em que eu fiquei como fellow na Lindor Hall Library, onde eu desenvolvi parte da minha pesquisa voltada principalmente à análise de obras em português. Muitos desses livros na Lindor Hall Library foram, pela primeira vez, abertos por mim, lá enquanto eu estagiava. E também acabei lecionando na Universidade de Kansas, emissori, a matéria de história de energia na América Latina. Então, dessas imagens que eu vou mostrar hoje, eu dei essa palestra, parte dessa palestra nos Estados Unidos. Em torno, mais ou menos, de 130 livros foram analisados. Eu selecionei algumas imagens para vocês, principalmente voltado para essa questão de como se trabalhar com fontes primárias dentro da história. Voltado, claro, agora à questão do tema energia. Inicialmente, coloquei esse slide aqui, que eu achei bem intrigante, porque a ampulheta é um dos símbolos do historiador, a questão do tempo. Hoje em dia, quando a gente fala de transição energética, a gente está voltado mais para uma economia de baixo carbono. E a gente, muitas vezes, esquece de olhar para a história e ver como isso se sucedeu. E como a gente pode estar tentando achar soluções e jogar mesmo luzes para um futuro ainda incerto em relação a transições energéticas que estão ocorrendo atualmente. Então, nessa linha, a gente tem vários braços, por assim dizer, que envolvem desde energias renováveis e não renováveis, tecnologia, inovação, sustentabilidade, mudanças climáticas. Bem como a história. Primeiramente, vou começar com essa imagem, para falar um pouco de carvão vegetal. Eu vou trabalhar mais na linha do carvão mineral. Mas eu achei importante mencionar um pouco sobre o trabalho do Taunat francês. Ele vem para o Brasil e acaba tendo um certo destaque, principalmente com as suas pinturas. E essa imagem demonstra bem a utilização no Brasil, essa imagem de 1830, coletada lá na Linda Howe Library também, onde foca a questão do que hoje a gente olha como desmatamento. Mas esse termo é mais atual de discussão do que naquele tempo. Mas já demonstra como que a natureza estava sendo transformada. Uma questão também paisagística, por assim dizer. No segundo momento, agora, eu vou falar um pouco sobre o carvão mineral. A gente tem o papel importante do Museu Nacional nesse período. Em 1824, o Museu Nacional tem um laboratório, onde realiza estudos de análise de amostras de vários minerais do país. E eles contratam o Frederic Sellon, que é um dos pioneiros, para tentar desbravar o território brasileiro em busca de carvão mineral. Encontrar minas de carvão no território brasileiro, já que estava sendo como o combustível do período. O Frederic Sellon viaja principalmente a parte sul do Brasil. Esse mapa também é inédito. Eu encontrei em uma obra lá que retrata da data de 1815 a 1829. O período que ele faz esse percurso está registrado mais ou menos de 1816 a 1829. Como eu já mencionei, 1815 a 1829. E é a linha em azul que ele faz esse percurso. Mas já salientando que as amostras que ele coleta sobre carvão mineral são de baixa qualidade. Isso acaba sendo um problema para o Brasil desde o início. Em seguida, a gente tem alguns eventos que contribuem para esse processo. Tanto de descoberta de novas jazidas de carvão, como busca por novos recursos naturais, como a questão também da água. Então, a gente tem, em 1850, na década de 1850, a construção da estrada de ferro de Mauá. Então, o Brasil começa o processo de usar as locomotivas como transporte. A gente tem a criação da Comissão Geológica do Brasil e da Escola de Minas de Ouro Preto, muito bem trabalhada pela professora Silvia Figueroa. Onde eles também vêm, principalmente formada por americanos, inclusive o Frederic Hart, que é canadense e norte-americano, quando cita de onde ele vem. Eles vêm no Brasil à procura de novos minerais, novos recursos, tentando fazer uma espécie de diagnóstico sobre os recursos naturais do Brasil. Em 1879, a gente tem a figura do Milner Roberts. Ele é uma pessoa muito conhecida, principalmente na parte da engenharia de pontes, nos Estados Unidos. Mas ele vem para o Brasil, principalmente para formar a Comissão Hidráulica do Brasil, mais focada à questão de desenvolver, não em si desenvolver, mas de estar relacionando a questão da água, de hidrelétricas, pequenas hidrelétricas construídas no período. Ele vem também no Brasil com o intuito de estudar um pouco a questão da água potável. Então, ele tem uma figura muito importante, ele trabalha com estrada de ferro também aqui no Brasil. Algumas obras eu também encontrei lá nos Estados Unidos, ali em cima, não tenho apontador aqui, mas vocês podem ver sobre a comissão. E em 1886, a gente tem a criação da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo, que também vem com esse intuito de estar tentando desbravar um pouco da questão dos recursos naturais do Brasil, formada por americanos e brasileiros, inclusive pelo Oliver Derby, que ele formou a Comissão Geológica do Brasil, junto com o Hart, e depois ele vem para o Brasil para formar essa outra comissão. Nesse intuito, a gente tem uma parte importante de ser mencionada, que é a expedição Edison, aqui para o Brasil. Como a gente menciona, quando fala sobre lâmpadas, principalmente sobre lâmpada incandescente, vem a figura do Thomas Edison na nossa cabeça. O Thomas Edison, ele utilizava, no início, quando ele estava fazendo os testes da lâmpada incandescente, filamento de bambu. Só que esses filamentos de bambu chegavam a durar apenas alguns segundos, poucos minutos. E ele testava muito a qualidade desses filamentos de bambu. A maioria dos filamentos era importada da China, vinha até São Francisco, e de São Francisco ia até Nova York, onde era o laboratório do Thomas Edison. E isso era... O custo disso era muito alto. Então, o Thomas Edison contrata o John Casper Brunner. O Brunner, ele participou da Comissão Geológica do Império, veio algumas vezes para o Brasil. Ele, inclusive, até... Ele estuda muito a questão do ciclo da borracha, do algodão aqui no Brasil, porque há muita peste, e ele tem alguns croquis até sobre como plantar o algodão no Brasil. Ele falava português muito bem. E ele também escreve o primeiro livro de geologia introdutória, de 1915. Então, ele tem toda uma história com o Brasil. E quando o Thomas Edison contrata ele, já havia ocorrido uma outra contratação, mas não dele. Mas quando ele vem para o Brasil, ele viaja parte da Amazônia, tentando encontrar esse filamento que o Thomas Edison acreditava que estava na parte da região amazônica. Ele encontra esse filamento, tanto que também está nessa figura. Ambos as figuras são da Linda Howe Library também. Material inédito do Thomas Edison. E, em seguida, ali, os dois filamentos na linha azul. Um da South America e o outro do Brasil. Esses filamentos, principalmente do Brasil, eles consideram aptos. Mas ele escreve que há uma política interna brasileira que não tem o intuito de realizar essas plantações. E depois exportar esse filamento. E também ele relata que tem uma dificuldade muito grande de negociação, se não se fala português. Seguindo pela questão do carvão de pedra, o Brasil continua a busca pelo carvão no território brasileiro. Ele contrata, em 1904, o Israel Shards White, considerado como o pai da teoria anticlinal, que é o princípio onde você consegue olhar, principalmente para achar petróleo. Ele vem para o Brasil duas vezes. Ele pesquisa, principalmente, o sul do Brasil, tentando achar carvão de alta qualidade. Ele chega aos mesmos resultados, que o carvão do Brasil é de baixa qualidade. E ele sugere até mesmo alguns avanços na área de briquetagem, que é uma nova técnica de compreensão do carvão. Ele chega até mesmo a fazer os coruquis. E acaba até mesmo falando da técnica germânica, no caso de utilizar da briquetagem no Brasil. Mas essa técnica não é muito utilizada no Brasil, porque no período que ele já descreve isso, que ele entrega o relatório em 1907 para 1908, o Brasil já está começando a querer procurar carvão. Desculpa, petróleo. Seguindo só a par disso tudo, a comissão de carvão de pedra do White, eles descobrem novos fósseis. Eles vêm pesquisar o Brasil no intuito de achar carvão, mas eles contribuem para a área da paleontologia, aqui no território. E há muitos questionamentos, quando o White está no Brasil, sobre a questão do próprio petróleo. Ele fala, olha, eu vim para o Brasil, buscar carvão, tem que tentar encontrar carvão. No sul, não há petróleo, ele fala. Eu não posso falar por outras regiões aqui do Brasil, mas eu posso afirmar que, se houver petróleo, estará na região da Amazônia. Isso afasta por muitos anos investimentos em algumas áreas do território brasileiro na busca por petróleo. A região da Amazônia tem uma ligação tanto com a parte da Bolívia, que a gente sabe que depois teve a Guerra do Chaco, mas também na questão da Venezuela. Até hoje, a Amazônia é uma incógnita para nós, e esse assunto em relação à afirmação do White vai ser discutido durante algumas décadas, como a gente vai ver mais para frente. Então, como eu mencionei, algumas obras que estavam na Lindahall Library discutem tanto a parte da legislação como o problema do combustível nacional do Miguel Arrojado Lisboa. E ele coloca até esse gráfico abaixo que o principal custo relacionado ao uso de uma locomotiva estava no combustível. O Brasil, nesse período, ele importa carvão principalmente da Inglaterra, com custo muito alto. E ele utiliza mais a parte do carvão nas locomotivas, no meio de transporte. E por meio disso, com a Primeira Guerra Mundial de 1914 e 1918, a Inglaterra para de exportar carvão para o Brasil. De importar carvão. O Brasil é importar carvão, isso mesmo. Então, o que acontece? O Brasil, nesse período, tenta encontrar petróleo no seu território. Até nesse momento, todas as sondagens realizadas estavam voltadas a buscar carvão. O petróleo sempre ficou como secundário. Mas a necessidade de importação faz com que o Brasil se mova a buscar novos recursos, principalmente atrelados à questão do meio de transporte. Então, em 1920, a gente tem a Estação Experimental de Combustíveis e Minérios, que foi criada em 1921, junto ao Serviço Geológico e Minerológico do Brasil, que eu vou falar mais para frente. A gente tem a primeira conferência brasileira de carvão e outros combustíveis nacionais, realizado em 1922. É considerado um marco de transição do carvão para o petróleo no Brasil. A gente já tem o início do uso do álcool como combustível. E também a gente tem a instalação da General Motors of Brazil, criada em 1925 aqui no Brasil. Interessante notar que nesse período, algumas revistas antigas, elas começam a mencionar a entrada do veículo no setor urbano. Então, até coloca ali que os primeiros automóveis no Brasil, ele coloca até na segunda frase ali, como é natural, foram mal recebidos e não faltou um jornal que pregasse a necessidade de serem semelhantes, veículos varridos de nossas ruas. Em pouco tempo, tudo mudou. Então, a gente observa a dificuldade, não uma certa dificuldade, mas esse processo de transição que ocorre gradativamente. Ou até mesmo nesse mesmo jornal, eles falam da questão do que saía pelo escapamento do carro, que eles denominam antigamente de humus, mas eles já falam que não é humus tudo que sai do escapamento do carro. E eles dão várias descrições sobre o que poderia ser. Então, a gente vê, novamente, que a ciência é a técnica discutindo sobre isso. E uma das frases que eles colocam é a demonstração dos progressos automobilísticos. Isso é referente ao Salão Belga do Automóvel de 1926. Nessa mesma década, a gente tem a descoberta do gás natural no Brasil. Em 1922, tanto no Paraná, como no estado de São Paulo, mas não se sabia muito da utilização do gás natural aqui no Brasil. Então, apenas era relatado que era encontrado gás natural e não se utilizava. Por assim, foram vários poços, mas sempre na busca por petróleo. Aqui a gente tem um mapa de 1920 também, onde descreve a proporção do Recurso Mundial de Petróleo, elaborado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, onde vocês podem observar que o Brasil não tem absolutamente nada. E a grande discussão do período era como um país com essa dimensão territorial não tem petróleo. Em seguida, aqui a gente tem outro mapa, principalmente ligado à questão de consumo. A gente pode observar que no período de 1930, o carvão está no auge do consumo em vários países, como os Estados Unidos e norte da Europa e também no mundo. Em outro mapa aqui, também de 1930, que fala um pouco da utilização de recursos. A gente observa tanto a Europa como os Estados Unidos, a diferença para países da América Latina, voltado principalmente somente ao consumo, por exemplo, de gasolina no período e pouco de carvão. E aqui outros mapas, já relatando, o primeiro de 1940, da questão de produção de óleo cru. A gente observa ali que na parte da South America, a gente tem a Venezuela, temos Colômbia, Peru, Argentina e Trindade, mas não temos nem sinal do Brasil nesse período ainda. Por mais que o petróleo foi descoberto em 1939, a gente ainda não pertencia a esse grande núcleo de produtor de petróleo. E o período estava, os Estados Unidos era que mais exportava petróleo, mas já havia alguns números em relação à profundidade de você encontrar petróleo em determinadas bacias sedimentares. Agora a gente vai falar um pouco do petróleo. Então a gente passou pela transição do carvão para o petróleo no Brasil e a gente vai ver como o petróleo acabou entrando diretamente na história do Brasil. Primeiramente, foram decretados algumas espécies que chamam de leis, decretos, só decretos, outras só leis, mas eu tentei catalogar, tentei fazer esse gráfico elaborando principalmente as principais leis do período que tratam sobre a palavra, que tem a palavra petróleo. Então, aqui eu trouxe esse gráfico para vocês observarem. Em 1864, a gente tem o primeiro decreto que aparece a palavra petróleo. É interessante mencionar que anterior a esse período e até mais ou menos 1940, no Brasil, a gente tem uma discussão muito grande do qual é a origem do petróleo. A gente não sabe se é mineral, se é química, orgânica ou inorgânica. E essa discussão sobre qual é a origem do petróleo faz com que dificulte muitas vezes aonde encontrar petróleo. Então, a gente vê novamente a construção da ciência, da tecnologia, tentando resolver considerar alguns problemas. Então, em 1883, a gente tem a utilização de sondagens. Em 1897, a gente começa a observar as tentativas de empresas estrangeiras entrarem no Brasil. A gente tem o interesse da Standard Oil aqui no Brasil e também da Anglo-Mexican, que é mexicana, mas o dono é inglês, que tenta, por meio de decretos, alguns locais para a exploração, mas também consumo. E em 1938, a gente tem a maioria dos decretos, porque é onde se cria o Conselho Nacional do Petróleo. E é interessante mencionar que quando se cria o Conselho Nacional do Petróleo, é um dos casos únicos na história, porque se nacionaliza o petróleo antes mesmo de descobri-lo no território. E no período de 1932 até 1934, a gente tem muita abertura de empresas brasileiras. E uma das figuras que fazem parte dessas empresas é a de Monteiro Lobato. Então, em 1897, até mais ou menos em 1899, a gente tem a primeira, o primeiro poço de petróleo, a primeira perfuração considerada profunda no Brasil, que foi na região de Pofete, aqui em São Paulo, mas que só se encontrou água suforosa. Partindo disso, mundialmente falando, a gente já tem as exposições universais, que elas passam, principalmente eu trouxe aqui a exposição universal de Viena, de 1873, falava de toda a tecnologia, das locomotivas, para o melhor funcionamento, mas a gente já tem na de Paris, de 1889, um panorama da entrada do petróleo. Então, a gente já observa que as exposições universais estão trazendo gradativamente a entrada do petróleo como o combustível do momento. Seguindo isso, como eu mencionei, o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, ele foi criado em 1907, com o intuito mais voltado às questões geológicas e energéticas. Então, ele não só procura por petróleo, mas também por derivados dele. Então, a gente vê, já não se discute tanto a origem dele, mas sim os derivados. e também voltado para a questão dos perfis de quedas de água. Relacionado à questão de perfuração de poços. Então, a gente tem a primeira sondagem ali em 1897, finalizada em 1899, no Borro do Bofete, onde ela atinge 448,5 metros. A gente tem a empresa Paulista de Petróleo, em 1917, onde atingem 300 metros. E, por fim, a feita no Serviço Geológico, a primeira direcionada ao petróleo, 84,77 metros. E hoje a gente fala de profundidades muito maiores do que isso. Em 1930, a gente tem técnicas relacionadas à geofísica que modificam um pouco essa questão do petróleo, principalmente no Brasil. As técnicas de geofísica vêm para contribuir para se encontrar petróleo no território brasileiro. Então, se contrata empresas estrangeiras, se contrata estrangeiros, principalmente a figura do Mark Malanf, que é contratado pelo governo federal brasileiro. Ele chega a desenvolver, eu coloquei até em azul na terceira figura ali, a desenvolver alguns equipamentos para estar aplicando no território brasileiro. E até eles mencionam que foi com a geofísica que a gente conseguiu encontrar petróleo em 1939. já havia indícios de petróleo na região da Delobato, na Bahia, mas foi com as técnicas de geofísica que isso se processou de forma mais rápida para a descoberta. E como que isso gerava? Nessa primeira figura, que era estudos metalúrgicos feita pelo Luciano Jeques de Moraes, ele vai para uma comitiva para os Estados Unidos, ver o que os Estados Unidos estavam desenvolvendo relacionado a agricultura, relacionado a um capítulo, igual está posto na segunda imagem, de geofísica, entre outros assuntos que poderiam contribuir para o progresso do Brasil. Então, eles ficaram alguns meses nos Estados Unidos fazendo essa pesquisa lá. Ele conheceu o Mark Malanf, e ele estava trabalhando na empresa de petróleo na Argentina, e ele vem para o Brasil justamente para trabalhar com essa questão da geofísica, trabalhando junto com o Vitor Oppenheim, que é outro geólogo super famoso, ele vem para o Brasil e fala que não tem petróleo na região de Lobato, que é onde se descobre petróleo. Em seguida, eu fiz alguns mapas para a gente ter mais ou menos noção da pesquisa que está sendo desenvolvida sobre sobre a questão onde os poços estão sendo perfurados no Brasil. A primeira imagem, então, a gente tem de sondagens realizadas pelo governo federal de 1919 a 1928, pode observar os pontos, e outro mapa realizado por meio das sondagens realizadas através dos decretos, que foi aquele primeiro gráfico lá que eu mostrei para vocês. Então, a gente pode ver se equiparar esses dois gráficos, alguns pontos em comum de exploração. E eles até mesmo comentam em alguns relatórios internos dessas expedições, por assim falar, que eles chegam, eles utilizam sondas principalmente importadas da América, dos Estados Unidos, são norte-americanas, geralmente esse equipamento já é usado, ele já vem com uma certa deficiência para o Brasil, e ele também muitas vezes não dá certo no território brasileiro. Então, isso acarreta muitas dificuldades de se explorar o território brasileiro. Então, alguns movimentos que ocorreram na América Latina, eles acabam contribuindo para desenvolver a pesquisa de petróleo aqui no território brasileiro. A gente tem a criação das assinamentos petrolíferos fiscalhas na Argentina, a gente tem a expropriação da Standard Oil Company na Bolívia, há um movimento muito forte de não querer empresas estrangeiras aqui no Brasil. O México também expropria as companhias estrangeiras em 1938, a história do México do petróleo é muito similar ao que ocorre no Brasil. A Venezuela, ela tem a lei do hidrocarboneto em relação a companhias estrangeiras e ao governo federal, e a gente também tem no Uruguai a criação da refinaria de petróleo. O Brasil, nesse período, também já tem a criação de refinarias, mas sempre buscando encontrar petróleo no seu território. Então, agora a gente vai falar um pouco aqui mais da descoberta agora de petróleo no Brasil. Como eu mencionei, eles criam em 1938 o Conselho Nacional do Petróleo. Como eu falei, eles nacionalizam o petróleo antes de descobrir. Em 1939, a gente tem a primeira descoberta do primeiro poço de petróleo subcomercial, em 1941, comercial. E em 1947, começa uma campanha muito forte no Brasil, chamada O Petróleo é Nosso. O slogan é esse até hoje utilizado com a questão que envolve a privatização ou não da Petrobras. Então, até coloquei a imagem da campanha O Petróleo é Nosso. É uma época de um forte nacionalismo. A questão dos estrangeiros no Brasil é muito forte. Então, há pessoas que defendem que se entregue, como eles falam mesmo, os entreguistas, e outras pessoas que, até mesmo como Monteiro Lobato, que defendem que o petróleo fique no Brasil. Essa discussão vai acarretar por décadas e vai acusar alguns problemas, principalmente internos dentro da Petrobras, que vou falar um pouco para vocês. Em 1953, cria-se a Petrobras, monopólio estatal, e isso faz com que vários investidores estrangeiros voltem para os seus países, principalmente voltado à questão dos Rockefellers, que tem o intuito, principalmente o Nelson Rockefeller, de negociar aqui no Brasil, mas também empresas de geofísica. Dentro da Petrobras e dentro da história do petróleo no Brasil, sempre se comenta a necessidade da geofísica, e é uma técnica que o Brasil ainda sempre necessita, muitas vezes, importar. Em 1954, então, inicia as atividades da Petrobras, ela incorpora gradativamente o Conselho Nacional do Petróleo, e para iniciar essas atividades, eles contratam o Walter Link, é um geólogo norte-americano, famoso até hoje nos jornais e quando se fala dentro dele da Petrobras. Ele vem para o Brasil em 1954, vê a atual situação da Petrobras, e ele fica no Brasil até 1960, ele vem com salário alto para o Brasil, ele era considerado um dos seis melhores geólogos do mundo no momento, e ele era ex-funcionário da Standard Oil. Então, quando ele vem para o Brasil, ele é muito criticado, porque eles falam que é um estrangeiro querendo roubar o nosso petróleo. Entre os 13 departamentos que existem dentro da Petrobras em 1955, a maioria do dinheiro da Petrobras era investido no departamento de exploração e no departamento de produção. Nesse período, as pessoas eram conhecidas, saiam nos jornais quem eram os diretores desses departamentos. Hoje, a gente sabe, às vezes, o presidente, mas a gente também do tamanho que está hoje a Petrobras. Mas nesse período, sabia da figura do Walter Link chefiando o departamento de exploração. E isso foi considerado muito sério, porque era justamente onde teria petróleo e ele poderia vender as informações. Mas o resultado disso tudo foi que o Walter Link, ele reuniu todas as informações das bacias sedimentares brasileiras, e ele consegue estruturar o departamento de exploração nos moldes da indústria norte-americana. E quando ele faz isso, ele chega ao resultado que não há petróleo no Brasil. a não ser offshore, no mar. Ele entrega em 1960 um relatório que é dividido em três partes e publicado nos jornais, vaza esses relatórios. E ele, bem dizer, expulso do Brasil como entreguista número um, sabotador, porque ele falou que não havia petróleo no território brasileiro. Muita gente é contra as afirmações dele, buscam, inclusive, técnicos franceses que vêm ao Brasil para investigar se realmente os dados dele estavam certos ou não. Mas depois, mais ou menos de uns 15 anos, a Petrobras reconhece que ele estava certo e também encontra um petróleo offshore. Então, a figura do Walter Ling é muito comentada, é uma figura polêmica. E se encontra muito livro falando sobre ele pós-1960, mas não o trabalho interno que ele conseguiu realizar dentro da Petrobras, reunindo quase todas as informações. E o mais interessante é que, além dessa polêmica dele, ele volta às afirmações do White, que por mais que ele pesquisou parte do investimento da Petrobras foi na região da Bacia Amazônica, ele fala que para um, cada 275 poços, um poderia ser encontrado petróleo. Então, ele afasta algumas esperanças também. Nesse intuito, aqui eu coloquei uma frase, inclusive dele, de cartas inéditas, que eu tive o privilégio de trabalhar no pós-doutorado. Então, ele fala que, na ocasião da minha chegada ao Brasil, não existia nenhum grupo exploratório pertencente à Petrobras, no escritório do Rio. O Conselho Nacional de Petróleo ainda controlava a exploração através da firma consultora de Goller-McKnowt, sob o contrato com o CNP. Havia em atividade de campo três turmas geológicas de superfície no sul do Brasil, uma no Maranhão e duas no Recôncavo. Existia uma equipe cisica no Recôncavo, duas no Maranhão e duas no Amazonas. Um poço pioneiro estava parado esperando por material em Jacarezinho no estado do Paraná e duas em Perfurações no Amazonas. Havia uma equipe de gravimetria do Recôncavo que estava virtualmente parada há 18 meses devido à falta de transporte e uma no Tapajós. As condições dessas áreas eram caóticas. O pessoal, especialmente os estrangeiros, não eram pagos há meses. assim como as companhias de perfuração contratada. A maioria das equipes estava parada por falta de material, transporte, fundos, gasolina, dinamita e outros itens essenciais. Então, esse foi outro problema que a Petrobras passou. O primeiro curso voltado à geologia ocorreu dentro da Petrobras a partir de 1957. Em relação a cursos de geologia, a gente tem a Escola de Minas de Ouro Preto, que foi criada em 1875, a primeira turma em 1878, se formaram três pessoas apenas, mas engenheiro de minas e depois engenheiro de minas e civis, mas geólogo mesmo, carecia no Brasil. Então, muita da mão de obra capacitada era, geralmente, trazida dos Estados Unidos. Era cerca de 55% a 60% formada por americanos. E o Brasil tinha por objetivo pegar geólogos americanos e treinar brasileiros para estar atuando e estar substituindo gradativamente esses estrangeiros por brasileiros. Isso não ocorre porque com o passar do tempo e o crescimento da própria Petrobras, ela incorpora estrangeiros e brasileiros, mas tem instituído principalmente pelas questões nacionalistas. E quando a Petrobras, ela incorpora isso, já desde o Conselho Nacional do Petróleo, quando ele começa a realizar alguns cursos em 1952, e depois a Petrobras cria centros para treinar e capacitar a mão de obra, eles criam um curso de geologia, como eu coloquei na segunda figura ali, onde a estrutura do curso tinha inglês todos os dias, porque a maioria dos professores eram estrangeiros. O Frederico Valdemar Lang, que era brasileiro, e o Irajá Damiani Pinto, também alguns participaram desse período. E também alguns contribuíram para a criação dos cursos de geologia no Brasil a partir de 1960. Então, nessa transição, a gente vê aqui agora as bacias sedimentares brasileiras, a gente tem ali em 1947, e a outra atual, para vocês verem como se modifica o conhecimento geológico, em relação principalmente à questão das bacias sedimentares. Além disso, o Brasil teve uma participação importante ligada à Petrobras na questão de micropaleontologia. O Frederico Valdemar Lang, um dos primeiros paleontólogos da Petrobras, considerado até o pai da micropaleontologia no Brasil, desenvolve novas técnicas para conseguir encontrar petróleo no território brasileiro e estudo desses microfósseis. Em 1968, a gente tem as atividades da Petrobras voltadas principalmente para a questão da exploração no mar. Então, aqui a gente passou por uma transição, que a gente está vendo como a entrada do petróleo está sendo importante no território nacional. Aqui, só para demonstrar como mencionei alguns cursos que a Petrobras ofereceu para estar tentando estruturar essa companhia. Então, tanto o Conselho Nacional do Petróleo como a Petrobras são duas instituições provedoras da capacitação nacional de mão de obra. Tem a criação do SEMPES também, em 1966, que é o centro hoje tecnológico da Petrobras. E, por último, aqui a gente vai falar um pouco sobre as transições energéticas que o Brasil participava e que também estavam ocorrendo essas discussões. Todo esse material também eu consegui lá na Linda Hall Library, e eles trazem várias informações de publicações de brasileiros no exterior, falando sobre as transições energéticas e também algumas que ocorriam inclusive aqui no Brasil. E algumas dessas principais discussões dentro desses anais, dessas conferências, principalmente de 1952 e 1954, já estava a utilização da energia solar e da energia eólica em discussão para se instalar aqui no Brasil. Então, é interessante a gente estar agora verificando quais foram os fatores, onde isso estava sendo implementado, por que isso não ocorreu, como que isso ocasionou, e esse é o nosso estudo agora em questão aqui dentro da USP. Como mencionei, eu estou fazendo atualmente pós-doutorado no Instituto de Energia de Ambiente e Ambiente da USP, trabalhando um pouco agora a questão do gás natural, tentando ver se a nossa transição, principalmente a partir do olhar do transporte, vai ocorrer do petróleo para o gás natural. Os assuntos relacionados a gás natural, por mais que a descoberta dele, como mencionei, foi lá na década de 20, a gente tem visto a entrada e o crescimento dele dentro da matriz energética brasileira. Então vai ser um ponto de questão, o estudo está em desenvolvimento dentro do Research Center for Gas Innovation também, e a gente espera trazer daqui a um tempo, daqui a uns meses, já alguns resultados sobre essas novas transições energéticas que estão ocorrendo. A gente não pode esquecer que não é só para o gás natural, como eu mencionei desde ali dos livros de 1950 que já trazem esse intuito para as renováveis, a gente também trabalha nessa linha. E esse outro slide aqui, ele traz um pouco sobre essa questão da entrada do gás natural gradativamente dentro da matriz. Por mais que ele seja um combustível fóssil, e eu acabei nessa palestra, até devido ao tempo, focando somente nos combustíveis fósseis voltado ao carvão mineral, ao petróleo e ao gás natural, principalmente pela questão da redução de gases do efeito estufa, em especial o CO2. Então, nessa linha, a gente está passando agora considerado para uma nova transição, principalmente vários livros norte-americanos estão falando dessa nova transição. O gás natural, ele entra como um fator não de substituição maior dos outros combustíveis fósseis, mas mais para uma questão de segurança energética, para uma questão tecnológica também que envolve as renováveis e os custos dessas renováveis. a gente pode considerar isso como uma revolução, mas eu prefiro falar que a gente está passando por transições de longo e a curto prazo. Hoje em dia, se estuda essas revoluções porque elas estão sendo cada vez em espaços menores e de maior impacto, devido a vários fatores. Hoje, muito visualizado pela questão ambiental. Então, nesse gráfico aqui, a gente pode observar que o gás natural, ele está tendo um salto, uma entrada para uma economia de baixo carbono, que é o que a gente está buscando e dentro, tanto do instituto como eu mencionei de energia e ambiente dentro do Center for Gas Innovation, a gente está trabalhando, verificando todas essas possibilidades e análise com o olhar também da história. Então, todo esse levantamento de fontes, esses dados que a gente está trabalhando, a questão do transporte, tudo que a gente está trazendo vai vir para essa análise que a gente vai fazer talvez para uma futura palestra. Então, aqui, como o professor Gildo mencionou, eu publiquei um livro chamado O Petróleo no Brasil, ano passado, ele agora já está na revisão final para ser publicado pela Springer em inglês, ano que vem. A gente também vai lançar mais um livro sobre o petróleo organizado por mim, pela professora Silvia Figueroa e pelo americano Gregory Goode, também pela Springer, falando sobre a questão do petróleo, o gás natural. E, novamente, coloquei a ampulheta como símbolo de a gente estar contribuindo para essa questão agora de uma economia de baixo carbono, que tem muito a ser estudado, muito a ser discutido, muitas fontes, como eu mencionei, foram analisados só na Linda Hall Library, foram analisados mais de 130 livros da história. Eu abri alguns pela primeira vez em português, porque, por ser um centro americano, eu acho que foi a segunda ou a primeira brasileira a estar fazendo ser fellow lá. Então, eu consegui todas essas obras para agora a gente estar pensando, analisando e estar trabalhando nisso. Muito obrigada. Obrigado, Trinelli. E abrimos a sessão para perguntas, comentários. Vou precisar falar no microfone, fala o nome, por favor. Bom, parabéns a você, ao evento. O assunto é absolutamente necessário, não só do ponto de vista estratégico, eu acho, para o Brasil, mas não só para as questões ambientais, mas para questões sociais, enfim, toda uma estrutura de país desenvolvido depende, acho, desse tipo de pesquisa, de estudo, de dedicação a questões relacionadas à estratégia de energia. E eu não sei, mas eu penso, eu não sou uma especialista na área, mas eu penso que isso é uma coisa, inclusive, muito particularizada, talvez, no futuro, para cada país, por conta de suas possibilidades. Na verdade, a minha pergunta, ela não é muito técnica do seu trabalho, especificamente. Eu gostaria de saber o quanto você há, o quanto se existe alguma interação com outros centros de pesquisa em novas energias, como, por exemplo, o CINE, que foi recentemente lançado, numa parceria também da Shell com a FAPESP, apoiando várias pesquisas, se existe essa questão de estudo histórico do que existe, do que foi feito, dos erros e dos acertos que o país cometeu com relação a gerir essas questões energéticas, no sentido de agregar a esses estudos, a essas iniciativas. Se existe, então, a minha pergunta, acho que é mais no sentido de que se existe uma interação com esses centros, eu não sou conhecedora, mas sei que você citou a sua interação com o Centro de Inovação em Gás, que é um apoio já da FAPESP, e da Shell, inclusive, já há mais tempo, recentemente foi lançado o CINE, enfim, existe essa interação, essa questão histórica, ela está presente nessas iniciativas, o quanto você acha que é importante, o quanto a comunidade científica poderia estimular ou talvez ajudar isso a melhorar, porque eu, particularmente, não vejo tanto essa questão histórica presente nessas iniciativas. Então, queria mais a sua opinião. Eu vou ser bem franca com você. Quando eu estava, eu fiquei um ano como professora visitante na Oklahoma State University, foi que eu tive o contato maior com a história de energia. E, quando eu voltei ao Brasil, eu senti muita falta disso. O pouco que eu conhecia sobre isso era o trabalho do professor Gil do Magalhães, que era voltar um pouco essa questão histórica. Depois, após um ano que eu terminei meu pós-doc na Unicamp, eu voltei novamente para os Estados Unidos e observei de novo esse movimento, porque lá estava muito forte. E aqui eu não conseguia visualizar isso. Como eu estava com aquele período ainda de dois anos, que você fica um ano nos Estados Unidos e você volta sem ficar dois anos no Brasil, eu até me assustei, fiquei espantada para falar a verdade, que tanto o Instituto de Energia e Ambiente e o Research Center for Gas Innovation abriram as portas para a gente estar discutindo isso. e estar aprimorando e montando um núcleo de pesquisa relacionado ao tema. É o que a gente está agora tentando, negociando, para ver se a gente consegue instalar isso. Porque, na minha opinião, talvez até o professor Júlia pode complementar depois, mas, na minha opinião, falta sim essa discussão no Brasil. Falta se formar, acho que, um núcleo mais forte, mais concreto, em parceria até com outras instituições, com outros institutos que venham trazer esses elementos. Porque, no decorrer da história, é nítido os erros que a gente perpassa e estão ocorrendo novamente agora. Seja por mudanças políticas, econômicas, sociais, eu mencionei mais a questão do ambiente aqui, mas, lógico, a gente foca nessas outras questões, não tem como. Então, eu acho que há uma deficiência disso, sim, no Brasil. E eu acho que há outro ponto ainda de deficiência, que é mais o olhar para a história, porque é muito mais a questão voltada para a engenharia, para o desenvolvimento tecnológico, mas não se volta como que foi esse desenvolvimento tecnológico, olha muito para o agora. Então, como eu mencionei, por isso que eu cheguei a me espantar, porque eu entrei no Instituto Interdisciplinar, mas em um centro da Politécnica, voltada à Politécnica, que me abriram as portas. Mas, quando eu estava nos Estados Unidos, a maioria dos meus alunos eram engenheiros, que eles tinham o intuito de humanizar, o termo humanizar, esses engenheiros, para não voltar tanto para o técnico, mas sim mais para o humano. E aí entra a história como base desse suporte. Eu acho que tem outro ponto importante, que a discussão nos Estados Unidos está muito forte em relação à teoria de transições energéticas. Como se discute isso, como que se leva, como se pensa, como se utiliza. E aqui no Brasil, também eu desconheço que tem um livro teórico fundamentado sobre essa questão da transição energética. Eu acho que a gente está dando os primeiros passos agora, nesse intuito de estar concretizando e buscando parceiros para tentar levantar um pouco disso, porque realmente falta no Brasil. Só complementando, é verdade, tem muita lacuna e, em geral, você vai nos congressos de história de ciência e da tecnologia, você lá encontra historiadores dedicados a esses assuntos. gás, petróleo, carvão, etc. Mas não há institucionalmente nenhum grupo forte a não ser na França a EDF, a Eletricité de France, que tem um grupo razoável de professores e alunos em Paris, que publica regularmente assuntos de história da energia. E nós, aqui na USP, temos um convênio agora com o Esquité de Lisboa, onde há o professor Nuno Madureira, que estuda exatamente transições energéticas. Então, só um comecinho, mas falta muita coisa. Acho que foi você. sempre, por favor, falando o nome. Bom dia, meu nome é Fernando Leal, parabéns pela apresentação. Eu fiz um estudo aqui na Universidade de São Paulo e a gente publicou um artigo justamente sobre esse tema e visando o foco de uso do gás natural na geração termoelétrica. como uma forma de se superar o déficit que a gente tem hoje. Na verdade, a gente vê que a geração elétrica tem aumentado consistentemente, mas a geração hidrelétrica tem se mantido constante e crescido a uma taxa menor. O estudo, ele se baseou em custos nivelados de eletricidade e também Levelized Avoided Costs of Electricity. foi um artigo publicado em conjunto com o pessoal do Gas Innovation Century. E agora a nossa pesquisa está partindo para uma análise regulatória de como que algumas medidas regulatórias dentro do contexto do arcabouço jurídico brasileiro poderiam ser implementadas para se facilitar e se estender a integração energética do Brasil com os seus parceiros sobretudo do Mercosul. E para isso a gente fez uma análise comparativa com mercados mais envolvidos sobretudo a Argentina e o mercado norte-americano. Nesse contexto eu acho que seria proveitoso dentro dessa tua pesquisa aqui no IEA procurar trazer esses elementos econômicos porque um dos aspectos que a gente conseguiu concluir é de que o impacto do gás natural lançado na atmosfera o impacto econômico dele por ele ser um combustível fóssil apesar de limpo ele é muito maior do que aquele decorrente da queima do CO2. Então esse é um apelo muito forte para trazer o gás natural cada vez mais para a nossa matriz energética não só para o consumo industrial mas também focado no consumo das termoelétricas. Você tem feito algum estudo análogo nesse sentido? Essa aqui é mais ou menos a pergunta que eu queria fazer e também se existe um outro projeto focado no acaboço jurídico vigente como isso pode ser modificado no contexto da lei do gás de 2009 e essa nova lei que alterou o ato do pré-sal que mexeu nos regimes de partilha e tudo mais. Dentro do tema que eu estou tentando trazer para o Instituto tem vários alunos que até estão presentes aqui hoje que estão tentando discutir um pouco essa parte econômica então o intuito até acho que complementando a primeira questão a gente está formando um núcleo interdisciplinar com várias pessoas para pensar todas as abordagens é isso é essencial para nós sabe então eu acho que até seria bem-vindo se depois você quer conversar integrar um pouco isso porque a gente tem um grupo muito bom de discussão sobre isso eu sei que da parte jurídica dentro do Research Center tem gente que trabalha mas eu não trabalho com isso não entro mas também vai ter alguns alunos que vão trabalhar com isso mas o meu foco volta mais mesmo para essa questão de análise histórica econômica social e também tecnológica porque como o professor mencionou a gente já se conheceu no simpósio de história da ciência e tecnologia no Rio de Janeiro no ano passado a gente volta muito a se olhar para a tecnologia que envolve vários aspectos eu mesma trabalhei como se pode ver ali essa questão um pouco legal tirando essas informações dos decretos mas realmente para a questão de pontuar dentro do território onde estavam sendo feitas essas perfurações ver como isso estava quais eram as pessoas que estavam participando disso porque apareciam os nomes dos decretos então assim no segundo slide que eu mostrei não tem como a gente fugir de todos os aspectos que envolve eu acho que a economia está muito presente a gente formou é um grupo até inclusive que tem um economista trabalhando mas a gente está nesse intuito de formar essa equipe interdisciplinar para pensar todo mundo junto para realmente concretizar esse núcleo de pesquisa então se você quiser fazer parte está mais do que convidado meu nome é Antônio eu queria fazer um comentário só falando de história sobre os últimos oito anos que eu acho que mudou muito o panorama de energia no mundo para dar um exemplo existe uma termoelétrica na Alemanha a gás estado da arte acima de 60% de eficiência que foi comissionada entrou na operação em 2011 mais ou menos é realmente excepcional hoje ela passa a maior parte do tempo desligada por causa da entrada de eólica e solar então o que se pensava por volta de 2010 2011 que ainda precisa dar base load da carga de base que as termoelétricas fornecem muito bem isso começa a cair o fator de capacidade das eólicas está subindo muito acima de 60% eles estão fazendo rotores muito maiores que a potência do gerador para eles poderem gerar potência máxima com pouco vento as solares e uma coisa que é inevitável a entrada do armazenamento e o Brasil tem uma posição privilegiada nesse ponto que nós já temos o maior banco de baterias do mundo que são os reservatórios das hidrelétricas que não se enchem mais porque o padrão de chuvas está mudando a vazão dos rios está caindo se tira cada vez mais água dos rios seja para irrigação seja o que for veja o São Francisco por exemplo e nós chegamos no fim do período úmido com 45% dos reservatórios cheios se você pegar eólica e solar você pode levar para 90% e aí se aumenta o fator de capacidade das hidrelétricas outra vez não precisa nem fazer mais então é muito interessante você vê a GE é uma empresa que a GE é a Siemens a GE comprou a Austin da francesa em 2015 se não me engano por causa do departamento da Austin de turbinas a gás e hidráulicas e a GE acabou de sair da lista de empresas do Dow Jones nos Estados Unidos não está mais na bolsa de tanto que ela encolheu e a Siemens passa pelo mesmo drama quer dizer é uma mudança brutal nos últimos oito anos aí e mesmo uma usina a gás em ciclo combinado emitir só 46% do CO2 de uma carvão é muito CO2 que é um problema eu vi inclusive uma palestra de um americano que veio ao Brasil há uns anos ele falou ele fez um comentário muito interessante 1,8 a 2% de vazamento no ciclo de vida de uma usina de gás seja no poço no transporte etc se vazou 2% do gás natural envolvido na produção no consumo daquela usina ela já fica empatada com a de carvão em termos de emissão do CO2 porque esses 2% de metano que você sabe tem efeito estufa 25 ou 30 vezes maior que o CO2 então eu acho que está em xeque o sistema mundial petróleo vai continuar muito importante se precisa de nafta para petroquímica o mundo depende de petroquímica tudo plástico de engenharia sofisticado não tem como parar agora para geração de energia avião bateria de ião lítio tem 49 vezes menos energia por quilo que um quilo de querosene então vai demorar um pouco avião regional elétrico vai ter um horizonte meio curto mas aí 300 quilômetros 400 então vai precisar de petróleo durante um bom tempo para um monte de coisas mas para geração de energia elétrica que é uma energia secundária primária eu acho que a mudança está sendo muito rápida vai te pôr de cabelo branco se acompanhar o que vai acontecer nesses anos então eu acho que você acabou de resumir ressaltar a importância de estar estudando essas transições energéticas porque como eu mencionei a gente viu a longo prazo agora a gente está vendo a curto prazo você mesmo mencionou oito anos essas mudanças que ocorreram porque a gente pensa em história a gente pensa lá sei lá 100 anos atrás 50 histórias mas ontem agora já já pode ser visto como história e como que a gente vai trabalhar esses dados então eu acho isso totalmente relevante eu estou acompanhando muito principalmente eu acho que a questão de a gente estar visualizando o país em si quais são os recursos que cada país tem e o que vai desfrutar a questão tecnológica total porque não adianta a gente também pensar em estar com turbinas eólicas se o custo é tão caro de importação se a gente não fabrica aqui dentro então tem vários fatores que estão vinculados a tudo isso que seja a história seja a questão espacial geográfica econômica então é total assim eu não tenho dúvidas da necessidade que eu acho que você pontuou aqui de a gente estar estudando isso e realmente eu concordo eu falei assim a gente está passando por uma revolução por picos até o meu gráfico ali mostra isso que é exponencial está sendo muito rápido e a gente tem que estar acompanhando isso a tecnologia está muito rápida qual vai prevalecer quais são os recursos que a gente vai usufruir disso como isso vai acontecer então a gente está nesse processo de transição energética agora muito forte muito presente a gente viu como demorou do carvão para o petróleo aqui no território brasileiro para isso se fixar mas hoje a gente já sabe que isso é muito em menos anos e isso pode ser substituído uma hora para outra e o que vai ser então é por isso que a gente está aqui estudando o tema vamos tentar achar caminhos e brechas e preencher essas lacunas que estão faltando muito obrigada só queria complementar um pouquinho a resposta para o Antônio porque na Alemanha tem havido também muita crítica política às decisões que foram tomadas pelo governo da Angela Merkel que estão se refletindo agora em eleições resultados de eleições e uma das críticas que se faz é que o desligamento das usinas nucleares na Alemanha tem feito aumentar o preço do quilowatt-hora para o consumidor concordo plenamente foi uma decisão política foi uma decisão meramente política eu sou fã de energia nuclear eu acho que ah, Fukushima não sei o que mas todo mundo milhões e milhões de pessoas embarcam em aviões todo dia e ninguém acha que não vai chegar no destino e a chance de ser afetado por um acidente nuclear é milhões de vezes menores que uma viagem de avião eu sou Oscar do RCGI posso fazer duas perguntas uma difícil e uma fácil a pergunta difícil é a seguinte primeiro eu acho realmente extraordinário esse teu a tua maneira de ver a energia com a variável tempo porque vendo os slides não é como ver fotografia é quase como ver um filme quer dizer passar da estática para a dinâmica é uma coisa inusual agora nesse filme que você anda ouvindo desde antes de 1800 mesmo antes você anda pegando alguns protagonistas a pergunta difícil é a seguinte nessa lista de protagonistas você viu alguma mulher ou realmente você é uma pioneira essa pergunta é difícil a pergunta mais fácil é a seguinte você acaba de dizer na última frase como as mudanças estão se acelerando agora não são tão rápidas as mudanças no mundo energético como no mundo da informação em todo sentido quer dizer só um dado há dez anos atrás entre as dez maiores empresas do mundo havia cinco da área energética e havia uma da área da informação atualmente é o contrário tem quatro ou cinco empresas da informação que são as maiores do mundo e tem uma da área energética quer dizer alguma coisa está acontecendo no mundo da informação então se a transição a gente for olhar do ponto de vista da tecnologia do petróleo ou da energia e não devemos incorporar também essa velocidade nova que qualifica os produtos a venda o comércio os mercados os contatos estou dizendo quase uma coisa que é óbvia por isso que eu digo que é mais fácil mas certamente você tem uma visão a respeito disso começando pela segunda questão acho que você usou bem a palavra olhar depende do olhar que você vai realizar sua pesquisa eu acho essencial olhar para esse olhar da informação do jeito que algumas coisas estão ocorrendo porque isso envolve a gente é o que a gente trabalha mas ao mesmo tempo também isso foca porque você tem que saber funilar um pouco escolher selecionar bem essas informações que você vai trabalhar então quando a gente trabalha com algumas obras históricas você vê que são as mesmas utilizadas você vai procurar fazer uma linha de raciocínio sobre isso mas hoje em dia acho que cada vez mais as informações os dados todas as tecnologias isso acaba sendo um pouco até difícil e eu acho que até mesmo essencial você ter critérios para estar selecionando como que você vai fazer essa abordagem principalmente quando se trata desse maranhado de informação que a gente tem hoje mas eu acho essencial eu concordo com você na sua seguinte eu acho que foi mais uma afirmação até que uma pergunta a segunda mas eu acho que vai muito pelo olhar que você tem pelo assunto a gente não tem como fugir disso dentro da transição energética é uma coisa que a gente vai estar trabalhando porque até a gente está envolvido com isso diariamente mas é ver agora eu acho que a gente tem que sentar em grupo e analisar isso como isso vai ser trabalhado porque são novas abordagens em relação a sua primeira pergunta tem uma paleontóloga mas é paleontóloga que trabalha é norte-americana mas que trabalhou no Brasil no começo do século XX chamada Mary ela é uma das únicas mulheres que eu encontrei nomes até ali a década de 50 mais ou menos quando vem a Petrobras tem duas mulheres que são pioneiras na década no início da década de 60 59 e 60 dentro da Petrobras mas um fato curioso disso é que quando eu terminei minha tese de doutorado tinha uns manuais da Petrobras que não aceitava mulher dentro da companhia e eles tinham uma nota de rodapé que eles falavam olha, apenas homens porque isso pode ser perigoso mulheres não podem trabalhar na companhia e eu estava conversando com meu irmão que é formado até em direito e eu falei assim nossa, eu tenho certeza que a banca vai me perguntar sobre isso sobre a questão da mulher na questão do petróleo daí meu irmão falou assim ah, mas tem uma lei da lá porque ele é juiz do trabalho falou assim tem uma lei que fala justamente que mulher não pode trabalhar porque é perigoso eu peguei aquela nota de rodapé puxei a lei e falei olha, está justificado não é a minha tese de doutorado eu não vou entrar nessa discussão apesar de querer mas assim eu até hoje eu encontro muito muito pouco nome de mulher decreto não encontrei nome nenhum de mulher dos decretos que eu analisei livros publicados só de homens o Branner mesmo quando ele vem para o Brasil ele tem contato com uma mulher focada na literatura mas em petróleo mesmo é muito pouco tem uma outra aluna que também era da Unicamp que trabalha com mulheres no Brasil até ela encontrou uma vez um nome sobre uma geóloga a gente tentou buscar mas não conseguiu muita informação então isso realmente assim nome de mulheres aparecendo até a década de 50 quando eu estudei mais a fundo é muito raro eu falo então a gente tem que mesmo marcar presença agora para deixar pelo menos o nosso nome no futuro porque nós temos aqui um fato interessante primeiro na energia nuclear saiu um livro que chama-se exatamente Energia Nuclear Uma Tecnologia Feminina porque a maior parte das grandes pesquisadoras e inovadoras nesse campo foram pessoas que nem a Marie Curie a Lise Meitner e uma quantidade enorme de cientistas mulheres mas aí me lembrei também recentemente eu estive fazendo pesquisas em todas as hidrelétricas do estado de São Paulo e quando você vai visitar uma usina hidrelétrica uma das recomendações é não pode usar saia e nem sapato de salto alto para visitar a usina eu tinha várias mulheres na equipe mas chegamos às vezes a ter esse impedimento porque estava de saia e é perigoso não sei para quem mas é perigoso eu eu me referi mais quando eu falo das mulheres o professor ressaltou bem a questão da nuclear mas eu me referi mais à questão do petróleo porque foi a parte que eu estudei nessa parte do petróleo eu tive muita dificuldade realmente de encontrar alguns nomes tem outros nomes que trabalham um pouco dentro da paleontologia na década de 30 40 formado em história natural há nomes mas eu acho que até ver no meu livro os protagonistas que eu trabalho que focam mais na linha de ciência e tecnologia que é o meu pensamento infelizmente são só homens podia ter uma ajudinha mas não tem nós temos tempo só para mais uma pergunta eu também tenho duas perguntinhas mas acho que são bem breves aproveito para me apresentar que não fiz na primeira pergunta Adriana do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares aqui o IPEM da USP na verdade a minha pergunta é o seguinte pensando nessa questão estratégica e na ajuda que é uma visão histórica trazendo os erros os acertos e uma análise histórica nessa questão energética para beneficiar as estratégias futuras a gente consegue hoje no grupo que você faz parte ter uma abordagem que vise as inovações porque como vocês mesmo citaram em várias ocasiões aqui dessa palestra as coisas tem caminhado muito rápido e por exemplo o Antônio citou a questão dos polímeros hoje a gente tem polímeros sendo desenvolvidos com resultados excelentes de casca de arroz de milho e coisas assim então a gente não sabe o que vai acontecer daqui a oito anos daqui a cinco anos e a gente consegue então a primeira pergunta seria essa a gente consegue hoje você no grupo que você está unir essa visão histórica essa visão histórica para ajudar do ponto de vista estratégico a cometer menos erros não repetir erros passados mas também fazer projeções que envolvam as atualidades na questão da pesquisa científica das novidades que a gente tem trazido e a segunda pergunta é uma pergunta que talvez eu não devesse fazer aqui publicamente mas a gente tem uma coordenação de um dos de uma das áreas do CINE o Centro de Inovação e Novas Energias lá no IPEM no CCH no Centro de Células Combustível e Hidrogênio e eu gostaria de levar a proposta de que essa coordenação tivesse um contato com vocês no sentido de trazer essa necessidade de uma abordagem histórica e talvez uma parceria para que isso pudesse avançar dentro do CINE também então a pergunta é essa se eu posso fazer essa indicação respondendo a sua primeira pergunta a gente tem um leque eu coloquei acho que no segundo slide aquele gráfico cheio de economia sustentabilidade inovação eu pessoalmente não tenho como trabalhar com tudo isso muita coisa mas eu acho que volta a sua primeira pergunta a gente precisa eu acho que até o intuito como pesquisador como professor a gente precisa estar incentivando esses alunos a trabalharem com o tema envolver até mesmo um pouco acho que talvez um pouco de paixão sobre isso que é o que falta a gente lançar essas luzes trazer essas informações principalmente voltado para a questão da história não fazer uma história purista mas ver como ela pode ser analisada e também como ela pode trazer dados para a gente se pensar o futuro a história muitas vezes é tratada só de forma cronológica por data de uma maneira até cruel mas às vezes essencial para você entender o período e você não tem toda a análise de descoberta análise do desenvolvimento o que isso acarreta o quanto isso faz com que o teu conhecimento científico aumente sobre o tema e não se comente os mesmos erros porque a gente observa isso no decorrer da história então a gente está mencionando que falta um pouco essa leitura esse olhar um pouco para trás para se visualizar o que pode estar acontecendo de uma maneira mais clara então assim dentro hoje do grupo que a gente está tentando formar e oficializar a gente está eu voltei para o Brasil faz pouco tempo então a gente está construindo isso agora talvez daqui a um tempo já vai ter algumas respostas que isso vai se firmar realmente então eu volto para a sua pergunta eu ficaria honrada em estar fazendo essa ponte em estar participando com isso eu acho essencial outras instituições estarem trabalhando com isso eu acho que também não tenho dúvida que tanto o centro que eu sou pesquisadora como o instituto pode também estar abraçando isso porque quanto mais pessoas a gente estar trabalhando com o tempo mais a gente estiver divulgando mais a gente estiver produzindo melhor para o nosso país que é isso que a gente precisa fazer muito obrigada obrigado 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 obrigado